Expressões aflitas, mas o espírito de torcedor era de muita emoção e expectativa. Casal junto, torcer junto. É Brasil, é Brasil! É Brasil, meu povo! A paixão é tanta que para chamar a atenção e representar o amor à seleção brasileira, tinha gente caracterizada e muito criativa. Perucas, adereços, pinturas e muito brilho. Somos aqui em busca do EXA. 2014 não deu certo, mas espero que agora vai com tudo em seleção! Na rua 3 do bairro Alvorada 1, rua enfeitada e quase 300 mil fitinhas para dar esse visual. Milhares de torcedores se reuniram para assistir o primeiro jogo do Brasil na Copa da Rússia. Os nossos ajudantes comunitários vieram somar para que a gente pudesse hoje. Está mostrando para todo Manaus, para todo Brasil. Que é a rua 3! É isso, é solidária! O bairro Vila da Prata, na rua Rubídio, não ficou para trás. Em dois meses de trabalho, a decoração resultou em mais de 150 mil fitas coloridas. Fazendo rifas, bigos, feijoadas. E a comunidade se reuniu em torno disso. E a gente arrecadou toda essa grana, todo esse dinheiro. E vocês estão vendo o que a gente fez. Eu moro aqui, a gente sempre faz essa comunhão para decorar a rua. Então é sempre bom estar fazendo esse evento para comemorar a Copa. E esse espírito brasileiro influencia até quem é de fora. O Craig é da Inglaterra, mas já torce para o Brasil. Eu quero a Inglaterra para vencer, mas o Brasil, porque eu estou no Brasil. Durante o jogo, vibração. Até que veio o primeiro gol do Brasil. Aí foi só alegria. Só que logo no início do segundo tempo, a Suíça fez o gol de empate. Expressão de decepção dos torcedores. Fim de jogo e o resultado, um para o Brasil, um para a Suíça. A última vez que o Brasil conquistou a Copa do Mundo foi em 2002 com o título de Penta Campeão. Já se passaram três Copas e o Brasil não conquistou o Hexa. Só que como o brasileiro é perseverante e não desiste dos sonhos, a esperança de conquistar o Hexa continua. Agora a seleção brasileira vai se preparar para duas próximas partidas. Cada partida vale três pontos. Como o Brasil empatou, tem um ponto apenas. Mas a confiança na seleção é grande. Na expectativa de classificação. E claro, conquistar o Hexa. Vamos continuar torcendo. Empatamos hoje, mas acho que a gente se classifica. Acho que vai chegar. Foi muito bom, né? Porque a gente queria vitória, é lógico, né? Com certeza, mas o Papai do Céu é que sabe melhor do que a gente. Então, vamos para a próxima. A Copa em si, como muitas coisas no Brasil, é uma forma de alegria, de entretenimento para tantas coisas ruins que a gente tem passado, né? Mas que a gente consiga essa alegria, essa tradição, né? Hoje o meu filho com 11 anos está comigo assistindo um jogo fantasiado, cheio de personalidade, porque é isso que nós temos que ter alegria, no mínimo, não é mesmo? Amado, querido. Tchau. Tchau, tchau.